Olá pessoal, tudo bem? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, estou como pastor há mais de 16 anos, no meio cristão evangélico há mais de 24 anos. E decidi fazer uma série de vídeos falando sobre o que, para mim, é um dos assuntos mais importantes para as pessoas que creem no caminho, no Senhor Jesus, o Espírito Santo. E no primeiro vídeo da série, esse aqui, eu quero falar sobre a minha experiência física quando recebi o Espírito Santo, quando fui batizado com o Espírito Santo. E o que aconteceu depois, logo em seguida, daquela experiência física. E ao final desse vídeo, eu quero dar uma dica muito importante para quem quer conhecer melhor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso, fica comigo até no final. Antes de entrar aqui no conteúdo, eu quero pedir para você uma gentileza. Se uma coisa lhe abençoa, abençoe outras pessoas. E eu não tenho dúvida que essa série de vídeos sobre o Espírito Santo vai te abençoar e quero te pedir para você abençoar outras pessoas também. O primeiro passo é se inscrevendo aqui no meu canal, se não é inscrito ou inscrita ainda. Dá uma parada no vídeo agora, é rapidinho, e já se inscreve aqui abaixo no YouTube. E toca aí em inscrever-se, né? Já ativa o primeiro dos três sininhos que vão aparecer quando você tocar nesse sininho aí. Para ser avisado, inclusive, dos próximos vídeos dessa série. E o próximo eu vou falar sobre um assunto polêmico. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo, necessariamente, tem que orar em línguas estranhas, como se costuma dizer, ou a língua dos anjos, que só Deus entende, só os anjos entendem, ou não. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo dessa série. E te peço uma outra coisa. Compartilhe esse vídeo ao final dele. É no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em grupos que você participa, para tirar dúvidas de outras pessoas sobre o que acontece fisicamente quando são batizadas com o Espírito Santo. Eu acredito que vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas também. Posso contar com você? Aqui em Atos 1, versículo 8, o caminho do Senhor Jesus disse o seguinte, quando estava ascendendo aos céus, subindo aos céus ali, diante dos olhos dos seus discípulos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bem, o caminho Jesus prometeu aqui aos discípulos que eles receberiam poder. Primeiro ponto, poder para quê, pastor Clayton? Para vencer o pecado, o diabo, o mundo. E para conseguir, em meio ao mundo caído, que jaz no maligno, ao final de vencer tudo, alcançar a vida eterna e viver eternamente com o Pai, com o Filho, em comunhão com o Espírito Santo, na cidade santa que vai descer do céu, como está escrito na Palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Bem, o Espírito Santo, aliás, ele é como se fosse um selo. Sabe aquele selo que vai numa carta que garante que ela vai chegar no seu destino? Então, por isso, nós costumamos dizer que a pessoa deve ser selada com o Espírito Santo, para então chegar no seu destino, que é viver eternamente com Deus, com o Criador. Bem, e a pessoa conseguir ser testemunha de Jesus, ou dividir com outras pessoas, o que passou a ver, a viver, depois que entregou a vida para o Senhor Jesus, e foi batizado ou batizada com o Espírito dele. Agora, já entrando aqui na experiência física que eu tive, quando fui batizado com o Espírito Santo, tudo aconteceu em um domingo à tarde. Nós saímos da cidade que eu me encontro agora, Sete Lagoas, Minas Gerais, em caravana, num ônibus, para a capital mineira, Belo Horizonte, para uma catedral da instituição que eu fiz parte, por mais de 24 anos, e participar de uma reunião, domingo, 5 da tarde. E eu me lembro que aquele ambiente estava com o ar-condicionado ligado, muito frio. E depois da palavra que foi pregada pelo bispo que conduzia aquela reunião, Então, ele pediu que fechássemos os olhos, todos os presentes, e nós, então, começamos a buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro que a temperatura do meu corpo, ela se elevou muito, eu fiquei muito quente, lembrando que o ambiente estava com o ar-condicionado ligado e gelado, ao ponto que eu me molhei todo, a minha roupa se molhou de suor. O primeiro detalhe que eu quero aqui contar da minha experiência física. Outra coisa, eu comecei a chorar muito compulsivamente, mas não foi por causa de um fundo musical triste que foi usado na reunião, ou por causa de um fundo musical ali que me levou a chorar, ou por causa de ter lembrado ali de algo triste para me fazer chorar. Nada disso. Esse choro veio do nada, mas ele me fazia bem, é como se me lavasse naquele momento. E em seguida eu comecei a sorrir sem parar. E também não foi porque me lembrei de algo bom que me fizesse sorrir. Também foi do nada. Primeiro um choro compulsivo, depois uma vontade de sorrir sem parar. E uma alegria muito grande, um gozo, um prazer muito grande. E eu quero aqui fazer uma comparação. Quando um homem e uma mulher tem intimidade sexual, e há aquele gozo, aquele prazer, é isso mesmo. Quando um casal tem intimidade sexual, então eles se tornam um, espiritualmente falando. E quando o Senhor Jesus nos batiza com o Espírito dEle, nos penetra com o Espírito dEle, nos apodera com o Espírito dEle, então nós nos tornamos um com Ele. Ou seja, o poder de Jesus passa a estar em nós. É isso mesmo. Aliás, o Senhor Jesus disse, antes de ascender aos céus a vista dos seus discípulos, que Ele enviaria um no seu lugar, que seria o seu substituto. Então, o Espírito Santo é um substituto do Senhor Jesus. Para estar conosco enquanto estivermos aqui nesse mundo. Então, eu senti aquele prazer muito grande, fisicamente falando, a semelhança do que acontece, sim, quando há uma intimidade entre homem e mulher. Quero deixar isso aqui claro. E quando aquele bispo que ministrava a reunião pediu para que as pessoas abrissem os olhos para continuar a reunião e terminá-la, me deu uma vontade de continuar cantando aquelas músicas que foram cantadas ali e continuar louvando e adorando a Deus. Isso mesmo. Embora eu estava com alto controle, e quando ele pediu eu parei, e continuamos ali com a reunião até ele acabar, eu abri meus olhos, me assentei de novo, estava em pé, quando buscava o batismo com o Espírito Santo, e eu fiquei muito leve também naquele momento, é como se eu estivesse ali nas nuvens. Bem, essa foi a experiência física, não quero que o vídeo fique muito longo. Relata aqui embaixo do vídeo, quer seja no Facebook, Instagram, principalmente no YouTube, se isso aconteceu contigo. quando você também foi batizado ou batizada com o Espírito Santo. Porque, ao meu ver, isso deve acontecer fisicamente falando quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Depois dessa experiência, ela aconteceu de novo comigo poucas vezes, mas se repetiu ao longo desses anos. e o que aconteceu quando terminou aquela reunião, para finalizar? Eu saí ali daquela catedral com uma vontade muito grande de abraçar o meu pior inimigo, aquela pessoa que tinha me feito mais mal. É isso mesmo, de perdoar, e deu vontade de evangelizar para todo mundo, falar sobre o Senhor Jesus para todo mundo. E aquela alegria permaneceu em mim, embora a minha vida não tivesse mudado, ela continuava a mesma, humanamente falando, mas por dentro eu tinha certeza que eu tinha mudado. E ali eu voltei para a minha realidade e a enfrentar os problemas que estava enfrentando na época, mas eu saí dali diferente, depois daquela experiência física. E o principal nem foi aquela experiência física, mas o que aconteceu depois. Quero ressaltar aqui, antes de terminar o vídeo, um desejo muito grande de evangelizar, de falar do Senhor Jesus para todo mundo. Isso eu tenho até hoje. Depois de anos, de batismo com o Espírito Santo e de perdoar quem havia me feito mal. De abraçar o meu pior inimigo. Bem, comenta aqui abaixo o que você achou no Facebook, Instagram, principalmente no YouTube. O que você achou do meu relato? Isso aconteceu contigo também quando foi batizado ou batizada com o Espírito Santo? E se não, eu te... chama atenção para isso, para realmente rever se você foi ou não de fato batizado ou batizada com o Espírito Santo. Quero ressaltar mais uma vez que foi a minha experiência física quando fui batizado com o Espírito Santo. E eu não discuto aqui experiência de ninguém. Foi a minha. E para terminar esse primeiro vídeo da série, eu quero te indicar um curso bíblico que eu procurei ver o seu conteúdo, conhecê-lo, antes de indicar. Para você ter acesso a ele, conhecer melhor a Bíblia, a Palavra de Deus, ele é muito acessível. basta você se inscrever no primeiro link aqui da descrição abaixo do vídeo no YouTube, se me ver pelo YouTube, entra nesse link, vê a página ali que você vai ser direcionado, eu direcionado para ela, vê toda a página, vê os vídeos que tem lá, os relatos dos alunos desse curso bíblico, ele é muito completo. Aí você se decide se inscrever ou não nele. Tá bom? É uma indicação que eu quero te fazer aqui. Nós devemos estudar as Escrituras. O povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Então é importante a gente meditar na Palavra de Deus de dia e de noite. Quando a gente tem uma orientação é para isso. Quando tem pessoas mais experientes que possam nos ajudar nisso, esse curso vai te ajudar muito. Isso pode te ajudar muito. Tá bom? Até o próximo vídeo dessa série. E se não se inscreveu lá no início do vídeo, se inscreva agora e ativa o primeiro dos três sininhos para ser avisado no próximo vídeo que eu vou falar sobre esse tema polêmico. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem que orar em línguas estranhas, angelicais, que só Deus entende e os anjos entendem? Ou não? Isso é uma regra? Tem que acontecer? Então, até o próximo vídeo dessa série. Tchau. Tchau. Tchau.